Experiência, espírito público, comprometimento com São Paulo. Este é o José Aníbal, nosso companheiro de partido e candidato a deputado federal. O José Aníbal foi cinco vezes deputado, líder do presidente Fernando Henrique, trabalhou para aprovar o Plano Real, foi secretário do desenvolvimento das nossas ETECs, das FATECs e também nosso secretário de Energia. É por isso que eu acredito no José Aníbal e com a sua licença peço seu apoio para que esta grande liderança volte a trabalhar por todos os paulistas e brasileiros.